Olha o nosso amigo que proporcionou isso aqui, ó. Pelo amor a Deus! A senhora merece. Vamos lá ver? Vamos lá ver? Eu tô aqui. Ué, por que não? Por que que não acredita que sou eu? Não dá pra acreditar, não. Tudo bem com a senhora? Aqui é o seguinte, ó. Simpaticíssima. Vim aqui durante a campanha, ela me mostrou o problema que tem na casa dela. O terreno dela fica mais baixo. A casa de cima passa o esboto. E ali não tem uma vendação adequada. Porque é uma briga, custa dinheiro. É, ele vem por aqui, né? Desce por aqui. Quanto tempo que tá esse mau cheiro aqui na casa da senhora? Há mais de 10 anos. Mais de 10 anos? Eu já corri tanto, mas já corri tanto, mas não consegui. Agora a minha idade já aumentou, né? Já tô com 75. Sentir esse fedor de esgoto aqui não dá. Só tá passando aqui porque o meu falecido marido autorizou. Porque é compadre. Entendi. Agora morreu os dois. Morreu tudo. E a gente ficou com fedor, né? É. Acho que tem uns 10 banheiros fora os de lá de trás, que também passa aqui, né? Isso. Tem vários? Passa tudo aí, né? Passa. Mas como é? Fica lá em cima. Águas descem, né? Descem. Aí a lei fala o quê? A lei fala que quem tem o terreno em cima, a pessoa que tá embaixo, é obrigada a deixar a água passar. Só que não pode ter essa bagunça. Obviamente não pode vazar esgoto na casa de ninguém. Então tem que arrumar isso daqui. E tem coisas que eu posso fazer. Eu venho aqui e cobro, né? Que é o que eu posso fazer. Agora resolver, aí a gente tem que cobrar o responsável. Mas eu vou te ajudar. Passa antes que eu morra, tá? Não, a senhora vai ver bastante ainda. E vai ter uma casa cheirosa. A senhora vai ver só. Passa antes de eu morrer porque... Olha, até agora eu não consegui não. Pessoal, como vocês sabem, né? No ano passado, lutei muito ali pra que a gente não aprovasse o aumento do salário dos deputados e me comprometi que se passasse, ia doar todo o aumento. E o Márcio Colombo, que é o nosso vereador aqui em Santo André, né? Deu uma sugestão. Por que você podia fazer uma doação aqui pra um caso que é grave, pra um caso que é difícil, tá acabando com a vida de uma família? E o Márcio me trouxe, fez um vídeo, eu assisti o vídeo e fiz questão de... ajudar, né, Márcio? O que se sensibilizou, ajudou costumeiramente, né? Desde quando entrou até hoje, faz as doações religiosamente. Até no segundo mandato. Parabéns. E ele, a gente conseguiu, vocês vão ver na imagem, né? Vocês já sabem do que se trata. A gente veio aqui pra consertar a casa de uma senhora que tinha 20 anos aí de problema com mau cheiro. E a gente fez algo a mais. Veja o vídeo e veja como é possível, com pequenos gestos, a gente mudar a vida de pessoas. Vem cá, tudo bem aqui? Tudo bom? Ó o nosso amigo que proporcionou isso aqui, ó. Pelo amor a Deus! A senhora merece. Vamos lá ver? Vamos lá ver? Aqui foi uma das intervenções, tá? O que que acontecia? Aqui era um lugar que era de terra. Embaixo tem uma caixa de esgoto. E ela passou por quase 10 anos, né? Que subiu o cheiro muito ruim aqui. Porque a casa que vem no esgoto de cima passa e vai pra rua. E vazava a questão do cheiro ruim. Ah, daqui que é o cheiro. É. Era. E foi resolvido o definitivo. E o banheiro, né? E o banheiro, né? Porque passava esgoto. O pedaço, né? Agora não tem mais. Agora não tem mais. Outra coisa, né? Ah, agora tá mais. Maravilhoso. Tá vendo? A senhora merece. Aí graças a doação que ele fez, a gente conseguiu não só fazer aqui, Kikin. A gente fez também o banheiro dela. O banheiro dela. Tá bonito o banheiro? Tá. Vamos ver? Tá. Vai lá. Ai, que legal. Olha, tá novinho. Maravilha. Meu Deus. Maravilha. Que maravilha. Que lindo. Clarinho, né? Branquinho. Ficou até mais gostoso de tomar banho agora, né? Ah, ficou muito bom. Que legal. Que legal. E, Kikin, a gente também, que aqui tem um banheiro aqui em cima que também tinha infiltração. A gente aproveitou os materiais, a mão de obra, consertou lá também pra não ter mais infiltração. Aqui ficou 100%. Ficou. Ah, aqui também. Ah, é? Aqui também. Ah, é? Aqui. É, aqui também. Porque aqui fez uma caixinha nova, né? Fez. Aí também saiu cheio de esgoto. Também. Aí agora faz uma caixa nova aqui, é outra coisa. Maravilha. Deus abençoe vocês todos. Tá bom? Amém. Obrigado mais uma vez. Ó, a gente fica muito feliz de estar aqui. Primeiro, agradecer o Márcio por dar o caminho de mostrar o quanto você estava precisando aqui, né, Dona Maria. E Deus abençoe vocês. Cheiro de esgoto, mais de 20 anos. Poxa, eu fico triste de saber que não teve solução, que você correu atrás. Corri. Enfim, era o mínimo, né? Bom, ninguém merece estar com um cheiro de esgoto em casa há tanto tempo com o filho, com o neto. Crescendo com esse cheiro. Cheiro de esgoto, banheiro com infiltração, com goteira. Tudo isso foi resolvido. E agora é o banheiro clarinho, né? Branquinho. Glória a Deus. Legal, né, Márcio? Você, hein? E o Kim. É isso aí, ó. É Kim? Kim Kataguiri. Isso. Fala, fala Kim Kataguiri. Não, eu só sei falar Kim Kataguiri. Ó, não, vai falar. Tem que falar Kim Kataguiri. Kataguiri. Katadeiri. Ah, é isso aí. Tu, faço questão de ajudar. Fico muito feliz que tenha ajudado a senhora. Eu também fiquei muito feliz. Deus abençoe você. Amém. Que multiplique. Todos nós, você também. Que multiplique vocês por muitos e muitos, né? Que você possa ajudar muita gente. Vamos ajudar, com certeza. Amém.